E hoje vou falar-lhe sobre a importância de poupar energia e vou dar-lhe algumas dicas para o fazer. Como expliquei há pouco, hoje assinala-se em Portugal o Dia Nacional da Energia, uma data criada em 1981 pela Direção-Geral de Energia. Este dia visa alertar as pessoas para a importância de poupar energia e de apostar em energias renováveis. Sabia que na maioria das casas pode baixar o consumo de eletricidade que gasta com a iluminação entre 15% a 20% sem afetar em nada a qualidade da iluminação? Que informação boa é ou não é? Ou seja, gasta menos e não nota diferença nenhuma na iluminação. E para além de preservar o ambiente, também vai poupar nas suas contas da luz e do gás. Agora tome nota de algumas dicas para poupar energia. Em casa e no trabalho, desligue sempre a luz quando sai de uma divisão. Desligue os aparelhos e equipamentos no botão. Desligar só no comando faz com que gaste na mesma. Use lâmpadas florescentes em vez de lâmpadas incandescentes. Evite o ar-condicionado. Se tiver de usá-lo, feche as portas e janelas para não deixar sair o calor ou o frio, conforme for o caso. E desligue o ar-condicionado assim que a divisão está assim numa temperatura bem confortável. Aproveite sempre o bom tempo para secar a roupa lá fora, sem usar a máquina. Evite os aquecedores, aqueles que têm resistências elétricas à vista. Porquê? Porque além de gastarem mais, gastam mais energia e secam também o ar natural. Portanto, não é muito bom. E no trabalho, se tem de imprimir documentos, use sempre as folhas dos dois lados. Imprima preto e branco e use papel de rascunho, porque é muito, muito bom. Portanto, sempre possível, faça isso. Já viu? Estas dicas não custam nada a pôr em prática e valem muito para poupar o nosso ambiente.